Música TV Câmara Arte e Cultura, seja bem-vindo ao palco dos artistas locais da nossa Santa Maria. O plenário do Legislativo é o palco dos nossos artistas. E hoje nós estamos recebendo mais um convidado especial. Ele é violonista, é bacharel em violão pela Universidade Federal de Santa Maria e também compositor com uma vasta obra aí na sua recente carreira aqui na nossa cidade, coração do Rio Grande. Ricardo Borges, um prazer estar te recebendo aqui. O prazer é todo meu, Fabrício. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É a primeira vez que eu participo de um programa de TV um pouquinho mais refinado, pode-se dizer. Que honra! E a honra é minha. Estou muito feliz de estar aqui apresentando um pouco dessas músicas e trocando essa ideia contigo. Que bom, cara. Queria que tu falasse a respeito então dessa tua trajetória, né? Uma trajetória recente, mas que já rendeu bons frutos aí como compositor, enfim, como músico. Com certeza. Então a minha trajetória como compositor e como músico começa de uma forma mais séria aqui em Santa Maria. Já fazem, não sei, alguns anos. Eu comecei em 2014 a minha interação com outros compositores da cidade. E a partir de 2015 surgiu então o coletivo Entre Autores aqui de Santa Maria. Que fomentou muita gente e continua fomentando novos compositores, novos músicos. E o que tem, acho que o mais importante para o músico é ele conseguir ter o contato com outros músicos, outros compositores. Que eu acho que a forma, além da academia, além de estudar com professores, a melhor forma da gente aprender a fazer música é convivendo com outros e aprendendo em coletivo. Então, Santa Maria tem sido nos últimos anos a minha escola como compositor e também como instrumentista, né? Através da Universidade Federal de Santa Maria. Eu já venho desde pequeno tocando e convivendo com músicos da minha família. Então eu me criei no meio da música, mas eu acredito que aqui em Santa Maria eu fui assim concretizar. Vou ser músico, vou viver para a música. E tem sido muito bom, tenho colhido muitos frutos. Já pude tocar em diversos teatros. Teatro 13 de Maio, Teatro Renascença em Porto Alegre, Teatro São Pedro em Porto Alegre. E tem sido muito legal a minha trajetória com a música. Já pude lançar também dois discos. E é isso aí. Devagarzinho eu estou conseguindo construir. Aliás, a gente conversava antes que tu é da cidade de São Cepé, uma cidade vizinha aqui. Mas também já percorreu Porto Alegre, Santa Maria e até fora do Brasil. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória e depois como que tu vem parar de Santa Maria pela universidade. Como muitos e tantos e tantos vêm pela cidade. E Santa Maria que é esse polo cultural, esse polo efervescente de arte e de cultura. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa tua trajetória até então. Sim. Então eu nasci em São Cepé, como tu comentou. E não cheguei a morar lá. Eu vim pra cá, pra Santa Maria com seis anos. Fiquei, acho que no máximo um ano. Com sete, oito eu já estava morando em Porto Alegre. O meu pai, ele é técnico de som. Trabalha com som desde que ele é com uma criança, basicamente. E tenho músicos na família, músicos já um pouco mais conceituados, não é a palavra, músicos mais consagrados na família. Algumas pessoas sabem que o Luiz Carlos Borges, o acordeonista, é tio do meu pai. Então o meu pai foi introduzido na música através desse meu tio. E eu tive algum contato com o Borges, mas a gente nunca teve uma convivência de muito tempo, mais próxima. A gente é amigo, claro, mas eu sempre procurei, na verdade, nunca abusar do nome dele pra puxar pro meu lado. Sempre procurei construir o meu nome, sem precisar ser apadrinhado, por exemplo. Então é isso que eu venho fazendo. E vim pra Santa Maria, depois de morar, acho que mais de dez anos em Porto Alegre. E sempre toquei, desde pequeno. Nunca tive um contato com a música nos palcos em Porto Alegre. Acho que muito pouco, nada sério. Mas sempre soube que queria música. Mas sempre soube que queria música. Tava, desde os quinze anos, já tinha alguma ideia de que eu queria música. Mas com dezenove que eu fui ter certeza. E o estilo, assim, eu vejo que tu é bem eclético, né? E tu tem um entendimento que a música, ela é universal. Como é que é essa relação tua com a música, de composição, como tu compõe? Qual é o teu momento criativo, né? Porque cada artista tem o seu momento, né? Com certeza. Sobre o conceito da música universal, isso é algo que eu ouvi o Hermeto Pascoal, que é um dos grandes nomes do Brasil, falando algumas vezes. E eu acho bem interessante, assim, ele caracteriza a música também pelo gênero, baião, forró, samba, jazz. Mas por trás disso tudo tem esse conceito de que você pode mesclar tudo o que você quiser, assim, né? Então, quando a gente não coloca, assim, um rótulo, fica muito mais fácil da gente conseguir criar uma coisa mais nova, assim, né? E na composição, eu acho que tudo já existe. Eu acho que a gente, como compositor, está só responsável por captar aquilo em algum momento e trazer, né? Eu escolhi o violão para ser o meu instrumento e sou casado com o violão, não troco. E eu acho que quando a gente está, assim, entre aspas, ocioso, né? Tranquilo, assim, sem se preocupar demais e com a cabeça tranquila, assim, é que consegue vir essa essência que a gente, como compositor, pode captar e transformar em música, né? Então, na verdade, esse tempo ocioso, ele também é parte do trabalho do compositor. É o osso criativo que chamam, né? É o osso criativo, é. Mas, durante muitos meses dos anos, assim, que eu tenho passado em Santa Maria, eu estou muito focado em estudar instrumento. E quando a gente está muito focado nessa rotina de estudo de instrumento, a gente acaba perdendo esse lado da essência da composição. E aí acaba ficando um pouco mais encaixotada a música? Fica. Parece que nos últimos tempos, eu fico um tempão estudando violão, e daqui a pouco eu paro um pouco e parece que a música vem em minutos, assim. Parece que toda aquela energia que estava guardada, assim, sai rápido, assim. E se eu fico também compondo também todo dia, assim, às vezes não sai nada, né? Então eu gosto dessa coisa de compor quando vem a inspiração, entre aspas, né? É a mescla, né? É a mescla. É a transpiração com a inspiração. É, exatamente. É, a transpiração é ótimo também, porque às vezes a gente fica tocando violão, tocando violão, tocando violão e não sai nada, né? Mas aquela transpiração, né? Ela vai... uma hora ela vem, né? Muito bem. Esse é Ricardo Borges, aqui no TV Câmara Arte e Cultura, que você vai conhecer, a partir de agora, mais um artista santamarense. O que você vai conhecer, o que você vai conhecer, o que você vai conhecer, a partir de agora, mais um artista santamarense. O que você vai conhecer, 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 Amém. 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 Você decidiu adotar? Procure a Vara de Infância e Juventude do seu município e comece a reunir os documentos necessários. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Em seguida, você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da Vara de Infância. Você sabia? Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, pode adotar. E pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. Durante a entrevista técnica, o pretendente escolhe o perfil da criança desejada, o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. A partir do laudo da equipe técnica da Vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no Cadastro Nacional de Adoção, válido por dois anos em todo o território nacional. Agora você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e vai esperar até aparecer uma criança com o perfil compatível com aquele que você escolheu. Surgiu uma criança com o perfil compatível? A Vara de Infância vai te avisar. Então você conhece o histórico de vida da criança e, se estiver de acordo, vocês serão apresentados. A criança vai ser entrevistada depois desse encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela Justiça e por uma equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde a criança mora e dar pequenos passeios, para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Se tudo correr bem, a criança é liberada e você pode ajuizar a ação de adoção. Quem entra com esse processo recebe a guarda provisória, que vale até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. É o começo de uma nova família. TV Câmara Arte e Cultura Está de volta, nosso convidado de hoje é o violonista, bacharel em violão pela Universidade Federal de Santa Maria e também o compositor Ricardo Borges, que está aqui com a gente no plenário do Legislativo, que se transforma no palco dos artistas santamarienses, que vêm divulgar o seu trabalho aqui e as suas composições. Todas elas, composições autorais dos artistas da nossa terra. E a gente falava no bloco anterior, Ricardo, a respeito dessa efervescência que é Santa Maria, com arte, com cultura. E eu queria que tu falasse exatamente um pouco a respeito de como tu vê Santa Maria nesse cenário cultural tão efervescente, com tantos músicos e composições. Santa Maria, sim, tem um cenário maravilhoso, que é bastante desconhecido pela grande massa da população de Santa Maria. Poucas pessoas mesmo que conhecem esse cenário. E o cenário que eu participei e que venho participando é o cenário que foi construído pelo Coletivo Entre Autores a partir de 2014. Então, muitos compositores que estão presentes nos meus discos, Gustavo Borges, Lutiano Nascimento, Jordana Henriquez, João Canieschi, Maria Paula, enfim, tem muitos outros compositores também presentes no disco. E eu pude conhecê-los através dessa efervescência cultural de Santa Maria que foi se formando a partir de 2014. Eu sei da história de Santa Maria um pouco, assim, então eu sei que a música de Santa Maria já vem de muitos anos, assim, Santa Maria é uma cidade bem forte na música. Mas falando, assim, desse tempo mais a partir de 2014, Santa Maria tem de tudo, assim, tem gente que toca rap, tem gente que faz MPB, tem gente que canta soul, tem gente que canta rock, tem gente que é super da música popular, tem gente que é da música regional e dentro de todos esses segmentos, assim, até mesmo da música instrumental, o pessoal tá compondo, o pessoal tá fazendo música própria. Então, Santa Maria tem uma cena muito forte de compositor, não só de canção, mas de música em geral, né? E não somente também na música, Santa Maria tem uma cena de compositores de peças de teatro, por exemplo, como é o caso do Teatro Por Que Não, que é um grupo de teatro de Santa Maria que eu aprendo muito com eles, assim, eles são quase uma inspiração pra mim do lado do teatro, que eu trago pra música. Então, Santa Maria tem muita coisa boa. O mais bacana ainda é que tudo isso é muito, disso é de forma independente, né? Sim, com certeza. Sem esperar por ninguém, faz a sua arte e invente sua obra, né? Sim, com certeza, o pessoal tá conseguindo aprender a se produzir, porque geralmente o artista tem muito, tem talento de sobra, mas ele não consegue sair da bolha dele, ele não consegue se expandir, né? E isso é um trabalho que ninguém vem nos ensinando, a gente vai aprendendo e aprendendo em coletivo, dividindo. E as redes sociais hoje também ajudam bastante. Exatamente, esse próprio trabalho de redes sociais ou até mesmo essa rede social física, né? Principalmente a rede social na internet e a rede social física, essa coisa de sair e mostrar a cara mesmo, o pessoal tá aprendendo que isso daí é vital pro trabalho dar certo. Ricardo, tu tem dois trabalhos, né? Um deles de 2017 e outro que tu lançou recentemente, agora em 2018. O primeiro deles é Ricardo Borges, Inverso. Inverso. Queria que tu falasse um pouquinho, enquanto eu mostro aqui pra quem tá nos assistindo em casa, sobre esse trabalho. Com certeza. O Inverso foi o meu primeiro disco, ele foi gravado em parceria com o produtor Leandro Carvalho, que é um produtor recente na área da música, ele sempre foi músico, mas como ele tem um trabalho como professor também de outra área, ultimamente ele tem se dedicado mais pra música. Então esse disco é gravado independente, em parceria com ele, tem participação de muitos músicos da cidade, o percussionista Márcio Cabecinha, o Gabriel Opitz, o acordeonista Elias Rezende, tem muita gente legal nesse trabalho. E depois tem o Varanda, que é de 2018. Isso, esse é o meu disco mais recente, que tem um pouco mais a ver com o trabalho que eu venho fazendo agora, que é mais voltado pro violão. Então, o Inverso ainda não tinha peças instrumentais. E o Varanda já traz um pouco desse lado instrumental do violão. E ambos os discos têm arte também de artistas visuais daqui da cidade. Então, são discos bem santamarienses. E esse daí, ele é feito só por quatro pessoas. O Cassiano Hatt, que foi o produtor. Eu, a Jordana Henriquez e o Márcio Cabecinha. Esse é um disco mais compacto. Ele tem mais músicas, mas ele é mais singelo. E como é que é produzir obra autoral? E ao mesmo tempo que produz a obra autoral, que já não é uma coisa fácil de se vender, tu também produz a música instrumental. Vou usar um termo aqui que não é bem o correto, mas talvez seja o primo pobre da música. Poucas pessoas, elas param pra ouvir a música instrumental. Como é que é esse trabalho pra ti? Eu vi como um mercado a mais. Como eu já tive sempre esse lado de canção e de tocar violão e cantar, mesmo que seja uma canção mais pro lado da MPB, que não é uma canção tão comercial assim, eu vi nesse lado também do violão instrumental um outro nicho, né? Que é o nicho do mercado de música instrumental, que vem crescendo no Brasil. Não digo que seja totalmente errado esse termo que tu usou, porque não é, porque ele também é visto assim como um mercado de mais difícil expansão, assim, né? E construção de público. Mas é um mercado que vem sendo construído no Brasil nos últimos anos, assim, e tá crescendo. Então eu vi assim, ah, música erudita, canção, música instrumental popular. Vou juntar tudo isso e começar a fazer meu nome em cima disso. Então eu pensei, não vou ficar só na canção, vou tentar construir com os materiais que eu tenho, né? Sendo bacharel em violão, eu posso utilizar desse material também, por que não, né? Pra trazer pra minha obra. A gente sempre fala, quando a gente conversa sobre isso, é sempre pela questão comercial, né? Sim. Porque ela sempre é muito latente, né? E o músico, por si só, também é uma profissão. Sim, sim. Então tu também tens que sobreviver. E além disso, quais são, assim, as tuas relações, né? Influências, o que tu busca, né? Quais são os teus planos pro futuro enquanto músico, enquanto compositor, enquanto bacharel? Sim. Bom, como tu comentou, assim, essa construção também da obra do artista, O artista que é músico autoral, né? Que compõe a sua própria obra ou que tá interpretando novos compositores, ele funciona como um investidor, né? Não é como se eu estivesse montando uma banda de repertório pra tocar num baile que vai conseguir ter uma agenda bastante ligeira, assim, vai se repetir toda semana e vai tocar, vai tocar. Então, não, é muito mais difícil do artista construir o público, mas é um investimento que eu acho que vale muito a pena e tem valido a pena já em quatro anos de carreira, basicamente. Eu já tive um resultado enorme, assim, no meu ver, assim. Então, eu vejo esse meu trabalho como um investimento, pretendo seguir gravando discos. Cada vez mais eu vejo que o audiovisual, ele é extremamente importante, assim, não adianta a gente ter só os discos se não tiver também esse material de audiovisual, pelo menos pra conseguir se vender mais e conseguir chegar a ser um produto um pouco mais comercial, né? Porque eu acho que a gente tem que ver um pouco também a nossa arte como um produto, né? Eu preciso vender ela, eu preciso sobreviver e eu preciso tornar ela consumível pelas pessoas. Também não quero que ela seja uma arte, talvez, de... Eu não tenho essa ambição de ser um artista da grande massa, porque senão eu deveria fazer outro tipo de música, né? Mas, enfim, é isso que eu acredito. Você quer ficar com o teu estilo, o teu pensamento, a tua forma de... É, e esse público, ele tá sendo construído, assim. Ele é um público menor, né, no Brasil, mas ele é um público que vem se construindo legal no país, assim, e tá cada vez mais forte. E eu vejo, assim, muitos músicos que eu enxergo como uma inspiração, assim, ou uma referência pro meu trabalho. Eu acho que o mais próximo que tem, assim, do nosso estado, são dois, assim, pro meu trabalho, que é o Luiz Carlos Borges e o Vitor Ramil. Acho que essa fusão deles dois, assim, é o tipo de música que mais me agrada daqui. E ambos têm a... Desculpa te interromper, mas ambos têm o mesmo pensamento, eu acho que tu tens, né, sobre a música no sentido universal. Embora sejam duas vertentes um pouco diferentes, mas eles têm esse pensamento. E eu gosto muito de usar, Ricardo, que a gente tem que ser universal, mas sem esquecer de onde é que vem, sem tirar os pés da tua terra. Isso. E eu acho que tu tem esse pensamento também. Eu tenho esse pensamento, é. A minha música, ela tem um quesinho de regional, né, e tem essas outras influências que eu venho trazendo por gosto próprio, assim. E eu esqueci de comentar no Yamandu Costa também, que eu acho que... Outro grande músico. É, outro grande músico. Eu acho que talvez seja ainda maior do que essas outras duas referências pra mim, assim. Eles dois daqui, mas gosto de todo tipo de música, assim. Outras referências externas, assim, que eu tenho escutado bastante ultimamente. O Baden Powell, que é um violonista brasileiro que eu gosto muito. Fora do violão também, eu gosto muito de Bill Evans, que é um pianista muito famoso do jazz, assim. E tocou muito tempo com o Miles Davis. Então, essa escola de jazz, assim, me atrai muito. Assim como também música nordestina, samba. Eu tenho procurado conhecer um pouco mais da música latina agora também, que é uma música que eu ainda sou mais leigo. Mas... Até porque música é música em qualquer lugar, né? É, exatamente. Qual é o maior desafio pra nós encerrar hoje, que hoje tu enfrenta como músico, como compositor? Eu acho que o maior desafio é conseguir colocar público nos lugares. Por exemplo, se é um show de um artista que apareceu no The Voice, é muito fácil de colocar público. Agora, se é um artista que tá penando pela cultura de Santa Maria, às vezes é muito difícil de a gente colocar público num lugar, assim. E, enfim, eu acho que a coletividade nunca pode deixar de existir dentro da música e da cultura. Pelo menos nesse nosso nicho, né? Que somos independentes. E eu acho que nos últimos anos, Santa Maria construiu isso e deixou cair um pouco. Então, eu acho que o desafio, pelo menos aqui pra nossa cidade, é esse. Além de também um outro desafio ainda, que é conseguir sair de Santa Maria, levando a música de Santa Maria pra fora, pra outros estados, pra outros países. Eu acho que esse é um desafio bastante grande pela logística, mas eu acho que essa é uma das minhas grandes metas a partir de agora. Pro pessoal entrar em contato contigo, então, Ricardo, como é que faz? Eu tenho contato pelo Facebook, Instagram, telefone, e-mail. Então, é contato, arroba, rickborges.com. O Rick é só RIC. Telefone 559-8100-8879 E na página do Facebook e do Instagram, dá pra achar através do nome Arroba Borges Inverso. Beleza. E as músicas também estão todas disponíveis, Spotify, YouTube, todas gratuitas. Todas as plataformas eletrônicas lá. O pessoal que quiser baixar também está disponível. Ricardo, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Estão sempre de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, então, Ricardo. E obrigado você que nos assistiu em mais um TV Câmara Arte e Cultura. E você, artista local, que deseja participar com a gente aqui no palco dos artistas santamarienses, no Legislativo da Câmara de Vereadores, você pode entrar em contato com a nossa redação pelo tv arroba câmara-sm.rs.gov.br ou também pelos telefones 3220-7229 ou 3220-7218. E também pelas redes sociais, YouTube, Facebook e também pelo site da Câmara. Lá também você vai acompanhar todos os programas disponíveis do TV Câmara Arte e Cultura e toda a programação do canal 18.2, a tela da cidadania. A gente volta logo mais com mais um TV Câmara Arte e Cultura. O palco é dos artistas de Santa Maria. Até a próxima. O palco é dos artistas santamarienses, O palco é dos artistas santamarienses, e os artistas santamarienses, Amém. 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 Nada mais. Não preciso de nada mais. Tá tudo certo. Tudo em paz. Estou em paz. Comigo mesmo e todos os seres que habitam. Minha morada. Faz o inverso, faz o inverso. E o universo cabe no papel. Que a vida é maior que eu, que tu, que nós. Faz. E eu já percebi faz algum tempo. Eu já percebi. 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 Como a água. Eu já percebi. Eu já percebi. Eu já percebi. Tarde. Quem sabe eu possa esperar. Eu já percebi. 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 Quem sabe eu possa esperar Que o dia seja azul Pro meu cantar 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com o objetivo de mostrar como o Ministério Público Federal está trabalhando para combater o desmatamento ilegal na região amazônica, criamos uma instalação que apresenta o projeto Amazônia Protege e faz as pessoas sentirem como é ser monitorado de cima. A floresta amazônica é um patrimônio que pertence a todos. É a maior bacia hidrográfica do mundo e abriga quase 25% de todas as espécies de seres vivos do planeta. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e a maior parte, cerca de 70%, está situada no território brasileiro. As grandes distâncias, o difícil acesso e a falta de estrutura prejudicam a fiscalização em campo, fazendo com que os desmatadores raramente sejam localizados e identificados. Pensando nisso, o Ministério Público Federal passou a adotar uma nova metodologia de trabalho que utiliza imagens de satélite para fiscalizar toda a região amazônica, identificando e produzindo provas para punir os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Fantástico! Por causa do desmatamento, pode ser que a Amazônia acabe. É importante para o mundo todo, né? Nossa floresta e o Brasil agradecem. Temos que fiscalizar, temos que estar de olho, né? Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br, conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. A Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Em algumas culturas, a questão de homossexualidade era mais ou menos aceita. Em algumas culturas, a questão da hierarquia social era diferente. Mas em todas as culturas do mundo existia uma diferença muito clara nesse processo de conformação histórica dos países entre homens e mulheres. E, historicamente, as mulheres são sempre colocadas e relegadas no segundo plano. Isso tem feito com que a questão da naturalização da violência contra as mulheres seja algo tão afirmado, tão parte da nossa sociedade, em que a gente sequer consegue reconhecer que sim, que nós cometemos violência contra as mulheres. Que sim, que essas mulheres que estão agora no processo de maior vocalização e reconhecimento, busca de reconhecimento de direitos, elas têm um papel diferenciado na sociedade. A naturalização da violência é algo que faz parte da nossa sociedade. Por isso que a gente não reconhece violência de gênero como sendo algo importante para o dia a dia da gente. Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica. Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé, até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento procure uma unidade de saúde da sua cidade. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. E para o tratamento de bebidas alcoólicas e não fume. Obrigado.